William e Kate já são marido e mulher, o duque e a duquesa de Cambridge saíram há poucos minutos aqui da abadia de Westminster, onde foi celebrada a cerimónia. Milhares de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar o casamento real. William e Kate estão em caminho do Palácio de Buckingham. Dentro de alguns minutos devem cumprimentar a população a partir da varanda. É tudo por agora. A partir de Londres, Inglaterra, beijinhos a repórter Yolanda.